Música Foi uma surpresa, primeiramente, maravilhoso, né? Recebi uma ligação para me comparecer e tinha simplesmente uma reuniãozinha entre os poupadores, uma coisa assim, só um bate-papo, né? A hora que eu cheguei aqui, menina, você foi contemplada com 20 mil da poupança e eu fui ganhar 20 mil. Hoje a Copa Crê está em festa, né? Nós estamos comemorando aqui, a nossa associada, a cooperada Edilane, recebeu, estamos recebendo nós aqui um cheque no valor de 20 mil reais, que participou da poupança cooperada Cicobi 2021, que o projeto terminou agora há pouco. Então, nós estamos entregando esse projeto aqui com muita satisfação, foi muito bacana ver a recepção da nossa cooperada Edilane, que recebeu esse brinde aqui, 20 mil reais, 20 mil reais. E aí, a gente conclama a todos os nossos associados que participem das nossas campanhas, nós temos várias campanhas também, estamos ainda com a campanha do Cicobi Card, usar seu cartão de crédito do Cicobi Copa Crê, faz seu cadastro e participe também. Tem oportunidade de ganhar caminhonetes do Hilux e vários outros prêmios também. Então, a gente avisa a todos que procurem o Cicobi Copa Crê, que lá nós temos prêmios a ser distribuídos para todos os nossos cooperados. Um grande abraço a todos. Acredito que você também ganha, viu? Então vale a pena acreditar. Vale a pena, viu? Vale a pena. Você se esforça, acredita que você ganha.